Esta é uma dicotomia importante para compreender o pensamento moral da ilustração. O reino do costume é o da diversidade empírica. É na ótica do costume que o que é válido na França não é válido no Brasil, mas essa variedade é limitada por um pequeno núcleo de normas invariáveis que constituem a esfera da natureza. Conscientes da variedade, dos usos e costumes, os filósofos não diziam que tudo era universal. Mas convictos da realidade desses núcleos invariáveis não diziam que tudo era relativo. Aderiam a um modesto universalismo, que se traduzia na convicção de que havia três ou quatro normas universalmente válidas. O conteúdo dessas normas variava de pensador para pensador. Para Montesquieu, elas incluíam o respeito que a criatura deve ao criador, a gratidão que o beneficiado deve ao benfeitor. Uma certa proporcionalidade entre pena e crime, etc. Para Voltaire, havia o que ele chamava o fundo comum da humanidade que vigorava em todas as épocas e em todos os climas, e que incluía virtudes como a benevolência ou a proibição da mentira. Para resumir um pouco esta descrição muito superficial do pensamento moral da ilustração, digamos que ele se baseava em três ideias centrais. A ideia de que a moral podia ser um fundamento secular. A ideia de que o indivíduo, considerado como célula elementar da sociedade, tinha direito à autorealização e à felicidade, e podia descentrar-se com relação à vida comunitária, criticando-a de fora. E a ideia de que existe uma natureza humana universal, de que existem princípios universais de validação ética, e de que existe um pequeno núcleo de normas materiais universais. É uma simplificação bastante cirúrgica de um movimento muito mais complexo, mas em alguns momentos a compreensão exige um uso do misturi analítico. Muito bem, qual é a realidade que encontramos hoje, em dia? Ao resumir o pensamento moral da ilustração, tive a impressão de estar falando de um continente perdido, de uma Atlântida submersa. Nada disso nos é mais familiar. Vivemos num mundo onde não existe nenhuma fé na possibilidade de fundar objetivamente a escolha moral. Vivemos num mundo que desconfia do demonismo da ilustração, e que não admite a possibilidade de descentramento do indivíduo com relação à sua comunidade. E vivemos numa época dominada cada vez mais pelos diversos particularismos, que negam a existência de verdades universais ou de uma moralidade universal. O século XX, com efeito de modo geral, é anticognitivista. Isto é, nega a possibilidade de fundamento para o comportamento moral. Essa posição deriva em grande parte da revisão positivista de Kant. Este admitia a existência de uma razão teórica, competente para os fatos do mundo empírico, e uma razão prática, competente para lidar com as questões morais. O positivismo contemporâneo nega a existência da segunda razão, da razão prática. Ora, à luz da razão teórica, somente são consideradas válidas as proposições empiricamente verificáveis, ou as proposições tautológicas da lógica e da matemática. E como as proposições normativas da ética não são nem factuais, nem tautológicas, elas simplesmente não têm existência. São proposições não significativas. Em consequência, não há possibilidade de fundamentar o julgamento moral à luz da razão. Esta só pode julgar a melhor correlação possível entre meios e fins. Mas tais fins são fixados por critérios extra-racionais, ditados seja pelo interesse pessoal, seja pela utilidade social, seja por razões inconscientes. A razão como tal não pode julgar esses fins. Agora, a parte 6. A razão como tal? Tchau.